Se levantar de manhã E eu estou morrendo pra você me amar No trabalho eu ajo feito um louco Vou morrendo aos poucos fingindo não ver Que você não está mais me querendo E eu estou sentindo que vou te perder A noite vem se aproximando Eu logo estou voltando pra te agradar Chego em casa, escuto o seu recado Foi dar um passeio, vou me demorar De vez em quando a gente até entende Mas você todo dia quer logo saber Detalhadamente o que se passa Saiu difícil mesmo me arrancar de você E na raiva pego a sua foto Na minha carteira e rasto no ato Na estante eu passo resmungando E viro ao contrário seu porta-retrato E não posso ver uma coisa sua Que saiu chutando pra qualquer lugar E daí por diante eu sou uma fera Que só vai ter paz quando você chegar E daí por diante eu sou uma fera Que só vai ter paz quando você chegar A noite vem se aproximando E logo estou voltando pra te agradar Chego em casa, escuto o seu recado Foi dar um passeio, vou me demorar Vez em quando a gente até entende Mas você todo dia quer logo saber Detalhadamente o que se passa E o difícil mesmo me arrancar de você E na raiva pego a sua foto Na minha carteira e rasgo no ato Na estante eu passo resmungando E viro ao contrário seu porta-retrato E não posso ver uma coisa sua Que saiu chutando pra qualquer lugar E daí por diante eu sou uma fera Que só vai ter paz quando você chegar E daí por diante eu sou uma fera Que só vai ter paz quando você chegar E daí por diante eu sou uma fera Que só vai ter paz quando você chegar E daí por diante eu sou uma fera Que só vai ter paz quando você chegar E aí por diante eu sou uma fera Que só vai ter paz quando você chegar E aí por diante eu sou uma fera